Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu quero falar sobre a atualização massiva 14.40 que aparentemente já vai ser liberada daqui duas semanas tipo assim, eu comentei com vocês recentemente que na atualização que teve nessa semana 14.30 não tiveram tantos vazamentos do evento de Halloween desse ano e eu até cheguei a falar pra vocês que quem sabe poderá ter uma outra atualização massiva daqui duas semanas ali perto do dia 27 ou seja, mais próximo ainda do Halloween, tá ligado? E aparentemente isso vai acontecer, tá? Porque olhem só, hoje de acordo com vazamentos foi colocado no servidor de teste de pré-lançamento a atualização massiva 14.40 ou seja, ela vai ser lançada nas próximas semanas, tudo indica que essa atualização vai ser liberada daqui duas semanas, ok? Então se você não ficou muito animado com as skins vazadas nessa semana e skins de Halloween e tudo mais fique ligado que aparentemente vai ter outra atualização massiva mais perto da data do Halloween que vão ter mais vazamentos a respeito do evento de Halloween desse ano, né? Possivelmente vai ser vazado mais skins de Halloween, desafios, recompensas gratuitas e tudo mais Então tá aí uma notícia muito bacana que o evento de Halloween, pelo jeito, vai acontecer mais perto do final desse mês e até lá vai ter outra atualização massiva com mais vazamentos interessantes aí pra gente E aproveitando aqui o assunto do evento de Halloween, eu quero falar mais vazamentos super interessantes a respeito do evento Olhem só, de acordo com o Leaker Hypex, a Epic Games vai colocar no jogo por tempo limitado aí durante o evento Fortnite Pesadelos, um novo item de mobilidade que é uma vassoura ou seja, praticamente um novo veículo De acordo com ele, já foi colocado nos arquivos um novo consumível chamado WBroom que significa, né? Possivelmente vassoura de bruxa e também novas caixas de saque chamada Broom Box Então olhem só, mano, possivelmente a Epic Games está desenvolvendo uma nova vassoura, né? Pra colocar no jogo, né? Ou seja, o item de mobilidade aí durante o evento de Halloween E como se trata de uma vassoura de bruxa, isso faz muito sentido, né? Já que se encaixa perfeitamente aí com o tema de Halloween Só que claro, né? Não foi vazado a imagem dessa vassoura Nada a respeito dela, somente o nome mesmo foi encontrado nos arquivos Então pode ser, né? Que até o evento começar A Epic Games vai desistir da ideia do lançamento desse novo item de mobilidade De qualquer forma, é um vazamento muito interessante E como eu acabei de falar pra vocês, também foi encontrado uma nova caixa de saque chamada Broom Box Então eu acho, né? Que essa caixa vai ser tipo um baú, né? Com itens especiais de Halloween ou alguma coisa do tipo também Então tá aí, né? Outro vazamento bem interessante E recentemente, manos, eu comentei no canal a respeito da possível volta do Midas Aí, né? Sendo um chefe no mapa do jogo E olhem só, de acordo com o novo vazamento Isso provavelmente vai acontecer de fato Tipo assim, eu já falei pra vocês, né? Que foi encontrado nos arquivos algumas semanas atrás Um novo chefe Midas na versão de Halloween Ou seja, possivelmente o Midas na versão zumbi Ou na versão fantasma E também tava sendo desenvolvido Novos capangas espectro na versão fantasmagórica Então uma teoria que o pessoal tava comentando bastante É que no evento de Halloween, né? Por tempo limitado Ia ter um novo local no mapa, né? Que ia ter esse novo chefe Midas E esses novos capangas, né? E olhem só, manos Na última atualização Não sei se todo mundo percebeu Mas a Epic Games colocou um detalhe no mapa Que digamos que confirma essa teoria Lá na autoridade Como dá pra ver na tela Agora voltou aí a cadeira dourada do Midas Exatamente Na minha opinião, né? Tá muito claro que a Epic Games colocou Essa cadeira dourada de volta no mapa Indicando que o Midas vai voltar no jogo E de acordo com esse vazamento, né? Ele realmente pode voltar por tempo limitado Aí no evento de Halloween Então esse vazamento já é praticamente confirmadíssimo Que o Midas vai voltar no mapa por tempo limitado Com os novos capangas espectro Na versão fantasmagórica E eu até falei pra vocês, né? Que de acordo com essa teoria Esses capangas e o chefe Midas Iram ficar em um local específico, né? Com o tema de Halloween também E olhem só que interessante Na última atualização Também foi encontrado nos arquivos Alguns sons de um novo local Num novo ponto de interesse Que possivelmente vai ter o Midas E esses novos capangas Olhem só o que o Liquor Harpex comentou no seu Twitter Alguns novos sons de bioma Ou pontos de interesse Foram adicionados na última atualização Aí na pasta do Battle Royale Não tenho ideia para que serão usados Mas somam como se fosse, né? Para o Halloween E tem sons diferentes Para áreas de madeira Tijolo e metal Então o vídeo que ele postou, né? Tem dois minutos Aí com sons desse novo local do mapa Eu não vou colocar, né? Todo o vídeo aqui Porque é muito longo De qualquer forma Eu vou colocar um trecho aí dos sons Para vocês conferirem Olhem só Então resumindo aqui Manos, tudo está se encaixando Tá ligado? Aquele vazamento do Midas E dos capangas Se encaixa perfeitamente, né? Com os sons aqui desse novo local Então a minha opinião É que no evento de Halloween Vai aparecer um novo local no mapa Aí por tempo limitado Com a temática de Halloween E nesse local, né? Vai ter o Midas Na versão zumbi Ou fantasmagórica E com os capangas espectro Na versão fantasmagórica também Claro que eu não posso confirmar, né? Que isso vai acontecer Mas tudo faz muito sentido, tá ligado? Então fiquem ligados Porque o evento de Halloween Desse ano Promete muitas coisas Como eu falei, né? Também pelo jeito Vai ser colocado Um novo item de mobilidade Que vai ser uma vassoura Ainda não foi vazado Desafios, né? Com as recompensas Mas como eu falei, né? Possivelmente vai ter Outra atualização massiva Daqui duas semanas Então assim que tiver mais novidades A respeito do evento de Halloween Que pelo jeito Promete muita coisa Eu atualizo vocês Aqui no canal, ok? E manos, olhem só Agora mudando de assunto Eu quero falar sobre O aniversário de um ano Aí do lançamento Do capítulo 2 Há dois dias atrás Eu comentei no canal Que fez um ano aí Do evento do Buraco Negro E hoje dia 15 Então completa um ano Do lançamento do capítulo 2 Exatamente um ano atrás No dia 15 de outubro de 2019 O capítulo 2, né? Foi lançado no game Que com certeza Foi a principal atualização Da história do Fortnite Porque mudou tudo No jogo naquela época Tá ligado? Um novo mapa Mudou bastante a gameplay As skins padrões mudaram Muitas mecânicas foram lançadas Novas habilidades Enfim, mudou muita coisa, né? Praticamente o novo Fortnite Foi lançado há um ano atrás Então parabéns capítulo 2 Hoje completa um ano aí De seu lançamento Eu sei que muita gente Reclama até hoje, né? Do capítulo 2 Que prefere muito mais O primeiro capítulo do game De qualquer forma Tá aí então, né? Uma curiosidade interessante Realmente, né? Manos, o tempo passa muito rápido Eu lembro como se fosse ontem, né? Eu lá vendo o evento Do Buraco Negro Falando as novidades aí Desse capítulo Já faz um ano Já faz um ano Que isso aconteceu Realmente passou voando Tá ligado? Então deixa embaixo Nos comentários O que você achou Do lançamento do capítulo 2 Se você preferia, né? Fortnite do capítulo 1 Enfim, né? Comenta a sua opinião A respeito do lançamento Dessa parada muito importante Aí no Fortnite Battle Royale E por fim, Guariz E o último assunto Que eu separei aqui É só avisando vocês Que o bug envolvendo O desafio despertar Do Doutor Destino Já foi corrigido, tá? Olhem só o que a Epic Games Colocou no Twitter O problema envolvendo O desafio de despertar Do Doutor Destino Visite a estátua Do Doutor Destino Como o Doutor Destino Foi resolvido Então se você não Tava conseguindo fazer O desafio, né? Por conta desse bug Agora ele já foi solucionado Ok? Mas então é isso, galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Desses outros vazamentos A respeito do evento De Halloween desse ano Que pelo jeito Vai ter um novo local No mapa, né? Com o tema de Halloween Sendo umidas O novo chefe do local Com novos capangas Na versão fantasmagórica Pode ser que a Epic Games Vai colocar no jogo, né? Uma nova vassoura Sendo um item de mobilidade Então comenta O que você achou Desses vazamentos Se você acha Que vai ser bacana Para o jogo ou não E se você gostou do vídeo Manos, deixa o like Zão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias, novidades E tudo mais E um amigo seu, né? Que gosta muito Do evento de Halloween Para ele ficar ligado Que pelo jeito O evento desse ano Vai chegar a muitas coisas Interessantes aí no jogo, né? Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!